Clima excelente para a bola rolar daqui a pouquinho, a gente aqui ao vivo curtindo tudo de perto. É Udinese contra Lazio. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Llorente. Rodrigo Depou. Pereira. Posição boa pra cruzar. Llorente. Chegou pro gol. Delofeu. Bateu pro gol. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Manuel Lazzari. Milinkovic, Savic. Lucas Leiva. Lazio vai pro ataque. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Delofeu. Alávio retoma. Milinkovic, Savic. Corta a defesa na área. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Corrêa. Luiz Alberto com ela. Tira a bola na dividida. Tem espaço de sobra pelo lado. Pode cruzar, tem espaço. Recebe Pereira. Avança com a bola dominada. Bote preciso, sem pênalti. Tira o imóvel. Alávio toca, gira a bola, tenta abrir a defesa. Luiz Alberto. Imóvel. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Rodrigo Depou. Com vantagem no placar, eles valorizam a aposta da bola trocando passes na defesa. Rodrigo Depou. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Deloveu. Rodrigo Depou. Exagerou na força, exagerou na dose. O goleirão agradece. Lucas Leiva. Está livre. Pode descer pelo lado. Ergue o braço, o árbitro. Alásio dá a saída. Começa o segundo tempo. Esconde a bola, protege. Imóvel. Luiz Alberto. Tiro Imóvel. O passe para na marcação. Saiu lá da frente. Volta para armar. Rodrigo Depou. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. É para espaçar o adversário, envolver o adversário. Eles avançam no campo inimigo. Puxa o ataque. Tem apoio. Roberto Pereira. Roberto Pereira. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa. Para achar a brecha. Pereira. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Calma. Pode cruzar dali. Lançou no meio da área. Corta o cruzamento. Manda para longe. Mais um passe. Está acertando todas hoje. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. Llorente. Rodrigo Depou. Está em posição para cruzar. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Tiro imóvel. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. Roberto Pereira. Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo. Linda festa. Todo mundo jogando junto. E os jogadores não decepcionaram. Estão ganhando e seguem no campo de ataque. Estão querendo o jogo. A bola passa de pé em pé. Isso é qualidade no toque de bola. Caiu. Estão colocando a divertida. É para ampliar a tensão. Tag extra coxa. Belincovich Savic. Vai tentar armar o contra-ataque. Jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos para o final do jogo. Boa bola. Para correr. Saiu para fazer. A defesa não se intimida. Arrojado o goleiro na hora H. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Roberto Pereira. Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Festa para o apito final. Para vencer em casa acabou. E aí A gente se vê que o apito final. A gente se vê que o apito final. Se vê que o apito final. O apito final. Obrigado.